O Saber Direito desta semana o assunto é português jurídico. O curso é apresentado pelo professor e escritor Marcelo Paiva. Nas aulas ele ensina a estrutura do texto jurídico de forma simplificada e a linguagem a ser empregada. Tudo isso agora no Saber Direito. Bem-vindo ao curso de português jurídico. Meu nome é Marcelo Paiva e serei o professor durante todo o curso. O curso está dividido em cinco aulas. Cada aula enfatizará um assunto essencial do português jurídico. Antes eu quero comentar com vocês sobre o que é o português jurídico. Como é que nós chegamos a um português jurídico? Bem, eu leciono há mais de 30 anos. Eu me formei em jornalismo, comecei a dar aula de português, trabalhei muitos anos com língua portuguesa. Em 1997, então há já bastante tempo, quase 20 anos, eu fui convidado a preparar um material da linguagem jurídica. Como era a linguagem, aspecto gramatical, aspecto estrutural, linguístico. Isso em 97. Me pediram três meses para preparar. Eu demorei três anos para fazer esse trabalho. Acabei estudando direito, estudando bastante, fazendo pós-graduação de direito público, entrando realmente. Eu fui abandonando um pouco as aulas de língua portuguesa e me dedicando cada vez mais à linguagem jurídica, ao português jurídico. Em 2000, 2001, mais ou menos, eu fui convidado pelo STJ a ministrar um curso de português jurídico. O ministro entrou em contato com o material que eu havia preparado e convidou para dar um curso. Eu preparei e fui passando de gabinete em gabinete. Depois passei a dar aula no Supremo, TST, em diversos tribunais. E cada vez mais eu me especializei na linguagem jurídica. Comecei a dar curso na OAB e observei que há uma estrutura, há diversos aspectos essenciais para que alguém escreva um bom texto na linguagem jurídica. É o que eu vou tentar passar para vocês. Na primeira aula eu abordarei mais a linguagem jurídica. Na segunda aula enfatizaremos mais as padronizações, que nós temos, são diversas padronizações importantíssimas, como usar elemento normativo, como fazer citação, casos muito importantes, na verdade. Na terceira aula abordaremos focabulário, expressões, como usar adequadamente os conectivos, posto, posto isso, posto isso, jaqueiro, vários conectivos que nós temos, várias partes das regras gramaticais. Na quarta aula nós abordaremos um pouco mais da argumentação, como argumentar, pensamento dedutivo, pensamento indutivo, quando valorizar o conceito, a norma jurídica, uma parte essencial que nós temos na estrutura do texto jurídico. E finalmente, na última aula, alguns aspectos gramaticais fundamentais. Crase, pontuação, concordância. Então, eu espero que o curso seja muito útil a você. Eu tenho uma carreira acadêmica, eu coordeno alguns cursos de pós-graduação, português jurídico, linguística, oratória, retórica. Então, a carreira acadêmica, ela embasa muito, ela traz um conhecimento teórico. Não é o que eu vou procurar fazer aqui no curso. Durante o curso, eu procurarei ser muito prático, seja para o advogado, seja para o servidor, seja para quem deseja escrever bem juridicamente. Nós abordaremos os aspectos macroestruturais e os aspectos microestruturais. Tudo bem? Vamos começar, então? Então, vamos lá. Assunto da nossa primeira aula, a linguagem jurídica. O que é a linguagem jurídica? Vamos separar três termos. Comunicação, língua e linguagem. Primeiro, comunicação. Comunicação é o ato de tornar comum. Comunicação, a ação de tornar comum. Nós nos comunicamos verbalmente ou não. Então, nós temos a linguagem oral e a linguagem não oral, a linguagem verbal e a não verbal. Vocês sabem que mais de 70% da nossa comunicação é feita sem o uso da palavra. Então, se você imaginar um relacionamento, observe um relacionamento, muitas vezes um ou outro está bravo, fica quieto, silencioso, ele está se comunicando sem falar palavra alguma, mas existe uma comunicação. Então, a comunicação é o ato de se comunicar, seja por meio de palavras ou não. A língua, por sua vez, é um código estabelecido para se comunicar. Então, nós temos a língua portuguesa, a língua inglesa, nós temos o francês, italiano, são diversas línguas. Então, o que nós temos na verdade? Nós temos um código estrutural. Então, a língua portuguesa, nós temos um vocabulário que é aceito, nós temos regras de pontuação, regras de concordância e todos nós aqui dominamos a língua portuguesa. Nós nos comunicamos também por meio da língua portuguesa. E, finalmente, a linguagem. A linguagem é o uso que nós fazemos da língua. Eu, por exemplo, domino a língua portuguesa e faço um uso específico dessa língua. Eu uso uma linguagem. A linguagem jurídica significa um grupo, uma área coletiva, pessoas que dominam a área jurídica e usam uma linguagem de uma determinada forma. Nós temos também a linguagem jornalística, a linguagem médica. Normalmente, a língua portuguesa separa como níveis de linguagem, todo mundo deve ter aprendido bem essa parte, a linguagem formal, a linguagem informal. A linguagem formal é a linguagem que nos interessa no português jurídico. É aquela linguagem que nós procuramos usar as palavras com sentido denotativo, sentido exato, com clareza, precisão. Linguagem formal. É a linguagem de uma palestra, é a linguagem de um livro. É a linguagem dos livros didáticos. A linguagem informal, por sua vez, é a linguagem do dia a dia. Nós conversamos com os amigos, parentes, colegas. É o bate-papo, é o sentido figurado, é a gíria. Certamente, alguns erros gramaticais são cometidos, porque na linguagem informal, nós somos mais espontâneos. Então, o português jurídico, ele trabalha basicamente com a linguagem formal. O requisito essencial é o formalismo que nós temos. Só que agora nós precisamos diferenciar linguagem formal e linguagem rebuscada. Nós sabemos que a linguagem jurídica, o português jurídico, é uma linguagem técnica. O que significa uma linguagem técnica? Significa que nós temos termos específicos. Por exemplo, roubo e furto. Na língua portuguesa, em geral, tem o mesmo sentido, mas na área jurídica, não. Na linguagem jurídica, roubo tem um significado, furto tem outro significado. O verbo atender. Gramaticalmente, o verbo atender pode ser transitivo direto, atender o pedido ou atender ao pedido. Perfeito, uma linguagem comum. Mas na linguagem jurídica, existe uma diferença. Atender o e atender ao tem sentidos específicos e nós abordaremos isso durante o curso. Outro exemplo, muitas vezes me perguntam nos cursos, a diferença entre apenar e penalizar. Apenar significa, foi feita a justiça. Então, apenou, foi feita a justiça. Penalizar foi algo injusto. Então, isso é uma linguagem técnica. E, com certeza, o português jurídico, existe no português jurídico uma linguagem técnica. Diferente da linguagem rebuscada, que, infelizmente, ainda existe muito. Não existe sequer um manual de linguagem jurídica, de linguagem do bom texto, que diga assim, advogado, servidor público, magistrado, tem que escrever de uma forma rebuscada. Isso não existe. O rebuscamento é um vício de linguagem que nós devemos evitar. Então, hoje, nós temos campanhas em diversas instituições, Supremo, TST, STJ, OAB, o ministro da OAB também, diversas OABs estão em uma campanha para simplificação da linguagem. Significa uma linguagem direta, clara, objetiva, que é o que nós tentaremos passar aqui para vocês. Então, existe uma diferença entre linguagem técnica e linguagem rebuscada. Linguagem técnica é aquela linguagem direta, objetiva, específica, é a linguagem que nós queremos. Saber usar expressão latina, saber usar o termo de uma forma adequada. Linguagem rebuscada, por sua vez, é o que nós vamos evitar. Aqueles textos mirabolantes, aquelas criações, que são mais criações artísticas do que, propriamente, um bom texto. Infelizmente, ainda acontece muito e nós temos que evitar. Nós temos que evitar. Durante o curso, nós vamos abordar bastante o assunto. Até aí, tudo bem? Então, nós temos linguagem técnica, linguagem rebuscada. O tema da primeira aula, a linguagem jurídica, ela se baseia em dois tópicos básicos. Primeiro, os aspectos macros, a estrutura do texto. O segundo tópico, o domínio das regras gramaticais, dos estilos linguísticos, nós temos. Vou falar primeiro dos aspectos macros. O texto jurídico, basicamente, se divide em três partes. Quais são as três partes? Nós temos a premissa menor, que são os fatos. Na petição, são os fatos. No acórdão, é o relatório que nós temos, na verdade. No parecer, também é o relatório. Então, é o que aconteceu. É chamado de premissa menor. A segunda parte é a premissa maior. É a argumentação. É a norma jurídica. Em relação àqueles fatos, como funciona a norma jurídica? Quais são as normas jurídicas relacionadas àquele fato? E hoje, com o novo Código do Processo Civil, você deve ter observado que ele exige, nas decisões judiciais, uma relação clara, direta, entre a norma e o fato. Não basta só citar. Você tem que citar e relacionar, porque realmente é muito importante isso. Então, nós temos a premissa menor, que são os fatos. Nós temos a premissa maior, que são os argumentos. E, finalmente, nós temos a conclusão, que na petição é o pedido. Na decisão judicial, é a própria decisão que nós temos. No parecer jurídico, é a conclusão que se chega ali. Então, texto jurídico. Texto jurídico, a estrutura, o aspecto macro, divisão em três partes. Primeiro fato, segundo argumento, terceiro conclusão. Bem, vamos falar um pouquinho dos fatos. Alguns cuidados fundamentais para se construir um bom fato. Nos cursos da OAB, eu percebo muito que, quando vai se colocar o fato, geralmente há uma mistura. O advogado tende a se perder nesta parte. Então, nós vamos tomar um cuidado para fazer uma boa petição. Para quem trabalha com decisão judicial, para fazer um bom relatório nessa parte. Importante que, no relatório, os parágrafos sejam pequenos. Então, quando você vai apresentar os fatos, sempre numa ordem linear e parágrafos pequenos. Geralmente, cada parágrafo com um período. Geralmente, não obrigatoriamente. Errou comum, que é o colar aí, é ao escrever. O primeiro parágrafo apresenta todas as ideias. Há uma mistura de ideias. Na hora que você vai ler uma petição, vai ler uma decisão, o primeiro parágrafo que aparece ali, ele está confuso. Então, nós vamos tomar muito cuidado com isso. Nós vamos ter uma aula específica para falar disso detalhadamente, que é a nossa quarta aula. A quarta aula, nós vamos estudar com calma como fazer um bom texto, seja no relatório, seja nos fatos, seja na argumentação. Então, a primeira parte é saber organizar a ideia. Daí, é fundamental se fazer um esboço. Quais são os assuntos relevantes? Como dividir esses assuntos relevantes? Na verdade, primeira parte. A segunda parte vem a argumentação. A argumentação é essencial. Essencial e é uma pena que as faculdades de direito no Brasil, elas, de uma certa forma, não enfatizam tão bem essa parte de argumentação. Nós temos na argumentação a norma jurídica relacionada ao fato apresentado. Então, nós citamos o fato. Aí, nós vamos relacionar com a norma jurídica. Essa norma jurídica tem que ter uma relação direta. E aí, nós devemos conhecer o pensamento dedutivo, o pensamento indutivo. Porque, ora, fica um bom texto pelo pensamento dedutivo, ora, o bom texto é um pensamento indutivo. São os dois principais, não é verdade? E daí surgem as expressões a priori e a posteriori. A priori indica uma estrutura dedutiva, a posteriori indica uma estrutura indutiva. É muito comum, na linguagem jurídica, se usar a expressão a posteriori como depois. A posteriori não significa depois, simplesmente. Significa que nós vamos lançar uma argumentação depois. Na verdade, o pensamento dedutivo significa que eu tenho um fato e existe uma norma jurídica que contempla exatamente aquele fato. Então, ao escrever, eu tenho aquele fato. Ao iniciar o argumento, eu devo primeiro citar a norma jurídica e depois relacionar o fato. Vamos citar um exemplo. Vamos imaginar que você esteja fazendo uma petição. E a petição, houve um casal, estava feliz, viveram juntos cinco anos, depois se separaram. Com a separação, o marido ficou obrigado, o ex-marido agora, obrigado a pagar a pensão alimentícia. No entanto, ele começa a pagar, paga, paga um mês, outro mês, depois para de pagar. Ficou cinco, seis meses. Então, você, de repente, tem que preparar uma petição para estar justamente essa situação. A esposa deixou de receber a petição alimentícia. No Brasil, existe uma norma jurídica que contempla exatamente essa situação? Existe. E ela é muito clara. Nós temos aí um caso de pensamento dedutivo. Por que pensamento dedutivo? Porque existe uma norma jurídica que contempla exatamente a situação. Qual é a estrutura recomendada na argumentação? Primeiro, citar o artigo tal, do código tal, prever tal coisa. E depois relacionar ao fato. Por que o pensamento dedutivo aí é o ideal? Porque a norma jurídica contempla exatamente a situação. E o pensamento dedutivo deve ser usado apenas em situações assim. Quando, no entanto, nós temos um fato, mas a norma jurídica não contempla exatamente este fato, o pensamento dedutivo não é o ideal. Nós vamos abordar bastante essa diferença, porque ele é fundamental. Nós temos uma pergunta, uma primeira pergunta agora, que eu vou abrir espaço para responder. Então, vamos ver a primeira pergunta que nós temos. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Pergunta muito frequente nos cursos. Você se lembra que nós falamos, no começo da aula, de texto técnico, linguagem técnica e linguagem rebuscada. A expressão latina pertence à linguagem técnica. Então, ela deve ser empregada. Qual o problema que nós temos com a expressão latina? Quando ela é usada sem necessidade, ou usada inadequadamente, ou é muito empregada? Então, um problema que nós temos na linguagem jurídica é aquele texto que é carregado de expressão latina. Aí fica inadequado. Ela deve ser usada quando necessário. Por quê? Porque a expressão latina, ela condensa um sentido. Então, nós temos palavras no texto jurídico que, ao usar aquela expressão, ela condensa todo um significado que quem é da área jurídica domina. Então, se você escreve para alguém que é da área jurídica, não tem problema algum usar a expressão latina. Mas com muita calma. Poucas vezes e apenas quando é essencial. Jamais, senão você vai escrever para alguém que não domina a linguagem. Então, numa petição, posso usar? Posso. De repente, eu vou detalhar um significado que a expressão latina é muito clara. Numa decisão judicial, perfeito também, mas pouco e com certeza de uso. Então, a linguagem, a expressão latina não pertence à linguagem rebuscada, mas se torna um vício se é mal usada ou usada em exagero. E, algumas vezes, nós encontramos isso. Excelente pergunta nisso. Então, a linguagem jurídica trata exatamente essa parte. Sempre que você puder evitar o rebuscamento, usar um texto direto, objetivo, que é justamente outro aspecto da estrutura do texto. Então, nós comentamos que o texto deve ser dividido. Fato, argumento, conclusão. Ao produzir uma petição, ao produzir uma decisão, essa divisão tem que estar clara. Até determinado ponto é o fato. Depois começa o argumento. Depois começa a conclusão. Na terceira aula, eu vou detalhar bem esta parte. Quando entrou na argumentação, ao produzir o texto, já fica claro para mim se eu vou usar um pensamento dedutivo ou vou usar um pensamento indutivo. mal das duas. Também nós vamos detalhar durante o curso. E depois a conclusão. Quem lê vai ter uma facilidade, vai estar claro aquilo. E, para que você produza bem o texto, você deve dominar vários aspectos fundamentais ao bom texto. Não se trata de dom. O texto jurídico não é dom. O texto jurídico é técnica. Qualquer pessoa aprende. É muito comum, por exemplo, quando eu vou explicar um aspecto gramatical de crase ou de pontuação ou de concordância. Ah, o aluno, o participante, ele aprende, ele vai lá, aprende a regra de crase, faz exercício. Ótimo. Mas, quando nós vamos trabalhar texto, a estrutura do texto, como fazer um período, como fazer um parágrafo, geralmente a pessoa se assusta. Eu trabalho há mais de 30 anos na aula e é uma coisa impressionante. Quando, numa sala de aula, eu pergunto, quem escreve bem? Poucas pessoas levantam a mão. Agora, quando eu pergunto, acabei de explicar a crase, quem dominou o assunto? Muita gente. E, na minha opinião, a redação é muito mais fácil do que a gramática. Precisa de disposição para praticar. Então, o próximo tópico, eu dou o nome de competência textual. Eu acho fundamental. Você se torna competente. Isso em poucos meses. A pessoa que pratica, ela vai lá, pratica, fazer um bom período, fazer um bom parágrafo, como dividir a ideia nos parágrafos. E nós vamos abordar isso durante o texto, durante todo o curso. Ela, em poucos meses, melhora muito, mais muito, o texto dela. Seja para qual finalidade for. Alguns componentes são essenciais. Primeiro, clareza. Bom texto é texto claro. Se você escreve, quem é da área deve entender com uma facilidade. Muitas vezes, a falta de clareza ocorre por diversos motivos. Primeiro, a pessoa usa vocabulário rebuscado. Certamente, muita gente não vai entender. Usa muitas metáforas, direto. Então, fica cristalino. Que, muitas vezes, atrapalha a compreensão do texto. Algumas pessoas vão escrever, elas começam a escrever, elas não conseguem parar. Ela está lá no computador. Ela vai preparar, o ponto não vem. Então, ela tem que saber dividir bem os períodos. Ela tem que saber usar o vocábulo, tem que saber usar o verbo, tem que saber organizar os períodos. clareza. Nós temos diversos textos, tá? A gente encontra na imprensa, basta buscar na internet, no material didático disponível para vocês no curso. Tem muitos exemplos, tá? De textos com falta de clareza. Que é um texto claro. Eu escrevo, você entende. Você escreve, eu entendo. Certamente, você já teve a experiência de pegar um texto jurídico e não entender. Tá? Certamente. Certamente, você já pegou uma sentença, um acórdão, uma petição e você começa a ler e tem que voltar toda hora para poder entender, fazer relação. Falta de clareza. Então, o primeiro aspecto fundamental para uma boa linguagem jurídica. Clareza. O texto deve ser claro. Segundo aspecto fundamental. Concisão. O texto deve ser conciso. O que é concisão? É escrever só o necessário. Eu vou escrever os fatos? Só os relevantes. Eu vou argumentar só os argumentos necessários. O que acontece muitas vezes? O pessoal vai escrever, escreve uma nova jurídica. E aquele fato já tem uma norma jurídica que contempla perfeitamente a situação. Mas aí lança a norma jurídica. Vai a doutrina. Outra doutrina. Outra doutrina. Aquele argumento fica imenso, mas fica imenso. Totalmente inadequado. Então, nós temos alguns cursos na OAB. Traga o ministro e observo que há uma campanha na OAB para simplificar, reduzir o tamanho da argumentação. Há um magistrado de São Paulo que até comenta, o amigo, ele comenta que é aquela argumentação com cera. Vai inserando, inserando, inserando. Não precisa disso. Texto conciso. Texto conciso é aquele texto em que tem muito substantivo e verbo. Poucos adjetivos, poucos advérbios. Só quando necessário. Então, nós já temos clareza. Nós já temos concisão. Próximo tópico. Correção gramatical. Quem escolheu a carreira jurídica, infelizmente ou felizmente, deve dominar a gramática. Concordância, pontuação, crase, não tem como fugir. É a vida inteira. A vida inteira. Eu sou professor dessa área e constantemente eu tenho que pesquisar, pesquisar, porque é a área que eu escolhi. Você também escolheu uma área jurídica e vai precisar conhecer muito bem pontuação, crase, concordância, regência, saber construir exatamente. É fundamental. Então, a correção gramatical é fundamental. Algumas vezes você encontra um texto, aquele texto até está com uma boa ideia, está com uma boa lógica, mas aí vem um erro gramatical terrível, que você fala, nossa, como é que errou essa parte? Então, procurar ter um bom domínio da língua portuguesa. Outro tópico é a objetividade. É muito comum se confundir concisão com objetividade. Qual é a diferença? Ser conciso é escrever só o necessário. Ser objetivo é ir direto ao assunto. Você escreve dos fatos, você vai direto ao assunto. Você escreve o argumento, você vai direto ao assunto. Isso é objetividade que nós temos. Então, nós temos clareza, concisão, correção gramatical, objetividade. E um outro componente fundamental, coerência. Ser coerente. Muitas vezes acontece até junto. Coerência, coesão. Ser coerente. Você começou com uma ideia, aquela ideia você vai ampliando, ampliando, mas você não foge da ideia. Então, o texto incoerente fica sem sentido. Muitas vezes você lançou uma nova jurídica, justificou aquele fato, no pedido, você faz um pedido totalmente coerente com aquela situação. Tomar muito cuidado com isso. E a coesão. A coesão é relacionar as partes. Uma falha muito comum de coesão é escreve os fatos, prepara todos os fatos. Na hora que vai argumentar, tem que fazer uma referência aos fatos. Mas aí, muitas vezes, a pessoa copia todos, tudo o fato de novo. Então, já leu no fato, escreveu lá. Na hora que vai colocar no argumento, aparece tudo de novo. Deve ser evitado de toda forma. Então, elementos coesivos. Você deve fazer referências aos elementos coesivos, mas você não deve fazer repetições. Então, o cuidado que nós temos a esses componentes, ser claro, ser correto, ser conciso, ser objetivo, para quem trabalha em órgão público, há impessoalidade. Para quem trabalha em órgão público, é fundamental ser impessoal. O que é a impessoalidade? É você escrever em nome do órgão público. Então, você escreve, trabalha no tribunal, você prepara uma decisão judicial em nome do tribunal. Impessoalidade. Então, não há espaço para você se colocar como uma pessoa, mas sim como representante daquele tribunal. Até aí, tudo bem? Então, isso recebe o nome de competência textual. Nós temos aí os principais aspectos macro. A estrutura do texto. A estrutura do texto envolve as três partes. Premissa menor, premissa maior, conclusão. E a linguagem jurídica, que é a competência textual. Saber usar a linguagem com estilo, com domínio, que nós temos ali. Importante, nesse momento, diferenciar o que é oratória, o que é retórica. Na quarta aula, nós vamos voltar a falar um pouquinho de retórica, principalmente. Qual a diferença entre oratória e retórica? Oratória é falar bem. Então, oratória é aquela pessoa que se expressa bem. Isso é a oratória. Então, de repente, eu tenho um assunto, eu quero explorar aquele assunto. Então, isso é oratória. Oratória. Retórica é convencer e persuadir. Então, na retórica, eu tenho uma ideia e eu quero que você pense como eu penso. Isso não necessariamente pertence à oratória. Na área jurídica, elas acontecem juntos. Mas a oratória, eu me expressar bem, fundamental para o texto jurídico. Eu me expresso bem. E retórica, que acontece muito no argumento. Além de me expressar bem, eu quero convencer e persuadir. Eu quero que você pense como eu penso. Isso é um texto retórico. Então, por isso, nós temos os argumentos retóricos. Não perca a quarta aula, que vai trabalhar justamente essa parte. Até aí, tudo bem? Tá? Então, tomar muito cuidado com essa parte. Oratória. Retórica. Então, nós vimos aí os aspectos macros. Nós vamos agora para a segunda pergunta, para depois poder falar dos aspectos micros. Vamos, então, agora para a segunda pergunta do nosso curso. A linguagem jurídica permite uso específico de palavras e expressões? Outra excelente pergunta. Pergunta excelente mesmo. Permite e recomenda. Então, nós temos expressões, como eu citei para vocês, apenar, penalizar. Vocês se lembram do começo da aula? Apenar é um sentido específico. Penalizar é outro sentido específico. Apenar é ter uma pena justa. Penalizar é algo injusto. Então, de repente, eu passei um sinal vermelho. Recebo uma multa. Apenado. Foi apenado. Foi merecido. Agora, de repente, eu tenho um imóvel, ficou parado o imóvel, desliguei a luz e veio uma conta absurda de luz, mas estava desligado. Aí, no caso, eu fui penalizado. Esse uso exato do termo é recomendado. Infelizmente, é muito comum o próprio advogado não dominar. Palavras precisas. É importante que você estude, estude bastante relações. Um exemplo que eu cito, por exemplo, são os tesauros. Nós temos os tesauros. Nós temos o tesauro no STJ, no TJDF, no Ministério Público. A Câmara dos Deputados também está preparando um tesauro. O que é o tesauro? O tesauro é um estudo que é feito de termos jurídicos e o seu significado exato. O seu significado preciso é fundamental para quem faz emenda jurisprudencial. Mas eu considero fundamental também a todo advogado, a quem trabalha em gabinete, aos magistrados, porque ali você tem o sentido exato do emprego que você tem no termo jurídico. O STJ também lançou um manual muito interessante. Nós temos um manual de padronização. E além do manual de padronização, nós temos um manual do STJ, que está disponível na internet, de expressões que nós temos na linguagem jurídica. Fundamental, de vários tempos. Então, pergunta excelente. Recomenda, recomenda, orienta, termos específicos que nós temos. E aí, já é um motivo para nós entrarmos nos aspectos micros da linguagem jurídica. O assunto da primeira aula, linguagem jurídica. Falamos um pouquinho da estrutura. E vamos voltar a falar da estrutura na quarta aula. Vamos falar agora dos aspectos micros. Nós vamos falar um pouquinho de padronização e vocabulário. Será o assunto principal da segunda e da terceira aula. Bem, a linguagem jurídica pede que o advogado, o operador do direito, domine a gramática. Mas não só a gramática. Padronizações que nós temos. Por exemplo, você tem lá uma petição. Aí, na petição, aparece residente domiciliado, residente domiciliado a ou em? E aí, o que você marca? Está lá fazendo uma petição, residente domiciliado a ou residente domiciliado em? A forma correta é residente domiciliado em? Mas é impressionante como muita gente marca a, uma falha gramatical, que deve ser evitada de toda forma. Na verdade, então nós temos aspectos micros. Por exemplo, pontuação de elementos normativos. O elemento normativo, para quem trabalha com direito, ele usa a todo momento. Então, na transcrição direta, na transcrição indireta. Na segunda aula, nós vamos falar bastante disso. Mas vou citar um exemplo. Como pontuar um elemento normativo? Vamos imaginar que você vai fazer uma referência ao elemento normativo. Então, você coloca lá, de acordo com o inciso tal, do artigo tal, do código tal. Você se lembra que nos atos normativos, começa do maior para o menor. Então, nós temos o artigo, parágrafo, inciso, alinha, item. Então, do maior para o menor. Artigo, parágrafo, inciso, alinha, item. Quando nós vamos citar, algumas pessoas citam na ordem crescente. Então, vão escrever, colocam lá. De acordo com o artigo tal, do código tal, ordem crescente. Do menor para o maior. Outros, preferem intercalar. De acordo com o artigo tal, alinha tal, do código tal. Então, observe a diferença, que é uma diferença importantíssima para a pontuação. Se você escreve na ordem crescente e usa a preposição de, não pode ter vírgula. Então, imagina o que eu quero colocar. O inciso tal, do artigo tal, do código tal. O inciso tal, do artigo tal, do código tal. Não pode ter vírgula. Por quê? Porque é a ordem crescente com a preposição de. Agora, vamos imaginar que você use a ordem indireta, que é muito comum aqui no Brasil. Na ordem indireta, você coloca assim, o artigo tal, a linha tal, do código tal. Observe que a linha está deslocada. Você citou primeiro o artigo e depois, é muito comum colocar a linha ou inciso. A linha e inciso são os mais comuns, não é verdade? Como está fora do lugar, vírgula obrigatória. Então, deve ficar como? O artigo tal, vírgula. A linha B, coloca só o B, vírgula, entre aspas, ou itálico, vírgula. Então, eu tenho duas vírgulas. Antes da linha e depois, o artigo tal, vírgula. B, vírgula, do código tal. Porque a linha está deslocada. É impressionante. Eu trabalho muito com cursos na OAB, em tribunais, em diversos lugares, tanto no Brasil como em Portugal, e observo a falha de pontuação. Então, nós encontramos diversos manuais fazendo orientação, mas é muito comum errar. Então, tomar muito cuidado com isso. Nós temos agora casos micros, o domínio da língua, o domínio de saber usar bem. Outro exemplo. Também vamos abordar o vocabulário. É muito comum, na linguagem jurídica, usar a ideia de causa. E a língua portuguesa possui diversos conectivos de causa. Por quê? Visto que, uma vez que, são vários. Por quanto? Só que, mesmo tendo vários, a linguagem jurídica acabou criando alguns de forma equivocada. Por exemplo, agora você tem que adotar, porque isso é muito importante. Vez que, não existe vez que na língua portuguesa. Nunca. Sempre que for escrito, está errado. Vez que, fora. De vez que, fora. Pode tirar. Totalmente errado. Então, vez que está errado. De vez que está errado. Algumas vezes nós encontramos, eis que, eis que, o eis que existe na língua portuguesa, mas não com ideia de causa. Eis que, tem ideia de tempo, surpresa. Eis que ela chegou. Eis que a chuva começou. Não para ser usado no papel de porquê. E é muito usado, mas muito empregado mesmo. Então, eis que está errado. Posto que. Posto que. O concurso faz a festa, porque, normalmente, quem é da área jurídica erra muito no posto que. Posto que tem ideia de apesar de. Não tem ideia de causa. Tem ideia de apesar de. Então, está inadequado colocar posto que com o papel de porquê. Outro cuidado. Então, nós temos ideia de causa. Outra ideia que a gente usa muito na linguagem jurídica. Ideia de finalidade. Afim de. Para. Com vistas. Com objetivo. Perfeito. Perfeito. Só que, da mesma forma, nós criamos algumas expressões equivocadas. Exemplo. Trata-se de. Visando. Objetivando. Você pode tirar esse visando, objetivando. Sempre vai estar errado nesse caso. Sempre que você tiver o visando, objetivando, com a ideia de afim de. Está com o objetivo de. Ele está inadequado. O gerúndio não pode ter essa ideia. Então, use. Trata-se de. Com objetivo. Com vistas. Mas não visando, objetivando. Outro exemplo. Inadequado, infelizmente, para a ideia de finalidade. No sentido de. Então, vai escrever e coloca. Haverá reunião no sentido de resolver tal coisa. No sentido de. Tem ideia de significado. Tal palavra foi empregada no sentido de. Quando se vai explicar uma jurisprudência. Perfeito. Está o entendimento do tribunal. No sentido de. Mas não para indicar afim de. Então, aí são algumas falhas do domínio gramatical. Compromete o texto jurídico. Então, o texto jurídico pode ser comprometido tanto na estrutura macro, como em pequenos detalhes gramaticais ou de padrões. Um outro exemplo, muito comum também, é o verbo restar. O verbo restar entrou na língua portuguesa pelo francês. E na língua portuguesa, ele só pode ser verbo intransitivo ou transitivo indireto. Então, o verbo restar só pode ter ao lado substantivo ou verbo. Só. Então, nós podemos falar. Restam dúvidas. Resta saber. Perfeito. Substantivo ou verbo. Mas, quer ver uma falha muito comum na linguagem jurídica? Colocar o verbo restar ao lado de um participio. Você deve se lembrar das três formas nominais. Quais são as três formas nominais? Infinitivo, gerúndio e participio. Infinitivo faz papel de substantivo. O anoitecer, substantivo. O gerúndio faz papel de advérbio. Anoitecendo é um advérbio, de tempo. E o participio faz papel de adjetivo. Insatisfeita, inadequada é um adjetivo. É muito comum usar o verbo restar com um participio. E o participio tem papel de adjetivo. E se eu coloco um adjetivo, o verbo restar vira verbo de ligação. E não pode na língua portuguesa. Então, a gente encontra resta aprovado, resta confirmado, restou inadequado. Inadequado não pode ter participio. Então, comprometeu a linguagem jurídica no aspecto micro, no domínio da gramática. Então, essa primeira aula, eu quis destacar mesmo para vocês o aspecto macro, o aspecto micro, que é fundamental. Durante todo o curso, nós vamos abordar bastante essa parte aqui. Espero que vocês tenham entendido bem. Vamos agora para a nossa terceira e última pergunta da aula. Vamos ver como é. O advogado deve seguir as recomendações da redação oficial? Bem, a redação oficial tem regras bem específicas. Ótimas perguntas. As três perguntas foram muito boas. Parabéns. A redação oficial tem regras bem definidas. Vamos entender o que é a linguagem jurídica, o que é a redação oficial. Linguagem jurídica é o universo da linguagem empregada por advogados, magistrados, servidores que trabalham com gabinete, todo tribunal que trabalha direto ou indiretamente com o texto jurídico. Isso é linguagem jurídica, linguagem jurídica. A redação oficial, ela existe para o agente público, para o servidor público. Nós tivemos no Brasil diversas tentativas para padronizar a redação oficial. Nunca dava certo. Nós tivemos lá em 1972 uma tentativa do Ministério da Educação para padronizar. Não deu certo. Então, durante muito tempo, ficou literalmente uma bagunça. Cada órgão fazia de uma forma. Dentro do próprio órgão, não havia uma recomendação. Isso mudou. Então, desde 2001, há uma campanha. Eu trabalho bastante com a redação oficial, eu trabalho muito com os órgãos públicos. Há uma campanha e eu percebo hoje uma organização nessa parte. Então, nós tivemos em 2001, uma ênfase com o Manual da Presidência da República. Na primeira edição, na segunda edição também. Depois, em 2003, diversos órgãos lançaram manuais de redação oficial. Então, o que determina o Manual de Redação? São regras específicas para a instituição pública. Vou citar um exemplo. No TJDF, então nós temos o TJDFT, nós temos o Manual de Redação Oficial. E no Manual do TJDFT, há uma recomendação para não usar a abreviatura de números. Então, ao fazer referência a uma lei, por exemplo, nós temos lei número 1, 2, 3, 4. Por exemplo, você não deve colocar um número, N, abreviado. A língua portuguesa aceita? Aceita. A linguagem jurídica aceita? Aceita. Lógico que sim. Mas a redação oficial no TJDFT recomenda que não. Então, nós temos em diversos manuais, TST, Supremo, CNJ, os manuais do Executivo, do Legislativo, orientações. Quase todos falam, abordam a mesma coisa. E quase todas as orientações servem para a linguagem jurídica. Então, é muito comum servir. Então, você deve tomar um cuidado. É interessante que você pesquise na internet os manuais. É muito interessante. Por exemplo, o Senado tem um manual interessante. O Supremo tem um manual. TST, STJ. Então, nós temos diversos manuais que abordam muitos assuntos importantes. Mas o advogado não é obrigado a seguir a todos. Se você trabalha no órgão público e o órgão público possui o manual, tem que seguir. Então, por exemplo, o manual da Presidente da República determina para todo Executivo. Então, nós temos uma linguagem a ser usada no Executivo, que tem como orientação o manual da Presidente da República. Se você trabalha no STJ, tem que seguir a recomendação. Está presente no manual, no Supremo, ou seja como for. Se você é um advogado, um estudante e quer aprender, você não é obrigado a seguir. Mas tem muitas recomendações importantes e eu recomendo que você estude. Estude mesmo. Não tem falha gramatical ali. Não tem falha. Vou citar um exemplo. Por exemplo, quando você vai fazer uma transcrição. Então, você tem uma transcrição direta. Está lá a transcrição direta. Então, nós temos uma regra que até três linhas você coloca no mesmo parágrafo. Mais de três linhas você tem que fazer um recuo. O advogado, geralmente, ao fazer esse recuo, quando vai fazer uma citação, uma transcrição direta, ele faz o recuo até a metade. Então, você tem a margem, você tem todo o corpo do texto na metade. Vamos imaginar que o corpo do texto tenha nove centímetros, que é muito comum. Quatro e meio. Você diz lá. Quando você trabalha no órgão público, você deve seguir o que diz o manual da redação oficial. Quase todos pedem para você colocar só quatro centímetros e não quatro centímetros e meio, como faz o advogado. Então, quem é um advogado deve seguir a língua portuguesa. Quem trabalha no órgão público deve seguir o manual de redação presente no aquele órgão. Quase sempre é muito parecido. Mas tem pequenas diferenças que nós temos que tomar cuidado. Está aí tudo bem? Tomar muita atenção nessa parte. Quando você se dedica à linguagem jurídica, a observar bem como escrever bem, como conhecer a língua, isso é um trabalho constante. Não para. Não para mesmo. Então, durante a aula até comentei com vocês e eu acho uma relevância muito forte. Estude. Estude sempre português. Vai melhorar muito o seu texto. Mas muito o seu texto mesmo. Aquela pessoa que domina o poder de retórica, o poder de argumentação, saber usar o pensamento dedutivo, saber usar o pensamento indutivo, ela não fica escrava de um padrão. Porque é muito comum, e eu noto isso muito no advogado. Eu venho trabalhando com várias OABs, eu noto muito o advogado, ele vai escrever e há uma tendência natural a sempre usar uma estrutura dedutiva. apresenta os fatos, quando vai argumentar, já coloca o artigo tal, do código tal, prevê tal coisa, e faz relação com o fato. Mas nem sempre esta estrutura é ideal. Muitas vezes, o ideal é que você primeiro, na argumentação, detalhe mais a sua análise do fato e apresente a norma jurídica depois, que é o pensamento indutivo. Quem dá essa capacidade? A prática. Praticar. Observar o texto, observar como está o seu período, como está o seu parágrafo, dividir o período de uma forma adequada. O que é um bom período? Um bom período é até três linhas. Um bom período tem um, dois, no máximo três verbos. Então, pegue um texto que você escreveu, pegue os pontos, separe os pontos, destaque os verbos e observe qual a sua tendência. Quantos verbos você costuma usar por período? Isso é muito importante, mas é muito importante mesmo. Quando você faz a separação dos períodos, você observa se você está misturando ideias, está vendo essa mistura de ideias. Aí você organiza o seu parágrafo. É uma dedicação que melhora muito o seu texto. Então, aí no aspecto estrutural. Para melhorar o aspecto do domínio gramatical, é o estudo das regras gramaticais. Então, esta primeira aula, eu procurei enfatizar com vocês justamente a importância desta parte. Os aspectos estruturais, que nós vamos abordar com mais calma na quarta aula. E os aspectos microestruturais, padrões, vocabulários, a gramática, que nós vamos trabalhar mais na segunda e na terceira aula. A última aula, eu vou dedicar bem a aspectos gramaticais, qualidades e defeitos do texto jurídico. Eu espero que o nosso curso, ele seja muito útil a você, mas ele seja bem útil mesmo, que você assista às aulas várias vezes, para que você possa observar como acontece com você. E você crie uma flexibilidade de escrever melhor, cada vez de uma forma mais transparente, mais clara, mais objetiva. Na primeira aula, então, nós trabalhamos a linguagem jurídica. Na próxima aula, não perca, uma aula muito importante, eu abordarei com vocês padronizações. Alguns padrões que existem na língua portuguesa e devem ser empregados na linguagem jurídica. Então, tomar muito cuidado com isso. Eu espero você na próxima aula. Se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, saberdireito.just.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br.